Quem não é daqui, deixou como eu Um lugar distante, um lugar querido onde nascer Ao ouvir meu canto, vai sentir saudade Abre a porteira, levanta o poeirão Elas estão de volta carregadas de emoção Com vocês as irmãs golpe, as louras lindas do meu sertão Segura, tchê, tchê, tchê No meu sítio pequenininho, bem pertinho da porteira Tem um pé de bananeiro e um carrasqueiro de espinho Com o sol quente de janeiro, quem passa pelo caminho Só vai ouvir no banheiro o correr dos lagartins Tem bando de maritaca, que me acorda bem cedinho Tem um leitão de terreiro, que é louco pra coberir Tem uma cabra na corda, esperando o cabritinho Tem carinha carijão, com seis ou sete pintinho No meu sítio pequenininho, tem um rei que é violeiro Que nunca teve dinheiro, mas rendem tudo sozinho Se tem festa na fazenda, se na venda tem forneiros Dança com as moças bonitas, não canse, não dói os dedos Dança com as moças bonitas, não canse, não dói os dedos Dança com as moças bonitas, não canse, não dói os dedos Dança com as moças bonitas, não dói os dedos Olá amigos da TV SPL, amigos das Irmãs Vulp Estamos aqui novamente com uma varanda de violeiros Hoje numa data especial, não é Marlene? Com certeza, essa data é bem especial E antes de falar da data, nós vamos falar do compositor dessa música Sítio Pequeninho, que é do Eugênio Canteiro Sanches O diretor do jornal Gazeta Penhense É verdade, merece, tem que falar porque ele merece E a data então que nós estamos comemorando agora no começo de outubro É o Dia das Crianças E vocês estão vendo aí, agora que nós estamos floridos aqui Cheio de crianças, né? E para as crianças da Associação Comercial do Estado de São Paulo A Distrital Penha Com vocês as crianças do Coral Infanto Juvenil da Associação Comercial Distrital Penha Eles estão aqui para serem homenageados e homenagear as outras crianças também E eles... Olá E eu não falo nada? Você fala Tá bom, tem que falar Deixa eu falar, vamos ouvir Deixa eu falar Tem bastante gente que está assistindo o programa aí hoje, tem que falar, né? Ah, então vamos lá Então para você que está aí... Opa, estava até cheando meu microfone aqui, ó Alô, alô, opa Isso aí Bem, pessoal que quiser participar do chat aí, é só clicar aí na palavrinha login, né? Aí vai aparecer para você colocar seu username ali, você coloca seu username, não precisa colocar password Vai direto no verde login e já vai estar logado passando aí Tudo bom, Hector? Hector chegou aqui Ah, tá bom então Precisa apagar a luz lá Bem, então você fica no verde login E vai estar podendo interagir com a gente aqui no chat, falando aqui com a gente, tá? Manda as perguntas falando aqui Deixa eu já falar o nome dos papais que estão acompanhando os vídeos aqui, ó Isso A Silene, o Bosco, a Creuza, a Maria Madalena, a outra Maria, a Cristina, a Joselita, a Graça, a Carla, a Vanessa, a Sônia, a Elisabete, a Cláudia, a Tânia, o Luiz César E esse aqui é o pergunta que eu tenho aqui, a lista aqui dos nomes de quem está aqui acompanhando, tá bom? E manda as perguntas aí pelo chat Aham E aí, podemos continuar? Queremos agradecer a presença então do Eugênio Isso Vamos agradecer a presença do nosso diretor aqui, o Eugênio Feteiro Santos Que a música que nós cantamos é da autoria dele Sítio Pequeninho Que você faz homenagem aos mineiros, né Eugênio? É, porque os mineiros quando eles falam eles não pronunciam o finalzinho da palavra Pequeninho Ele homenageia também os filhos dele, porque ele cantava pro filho acordar ou pro filho dormir? Acordar É por isso que o Marcelo fica lá todo eufórico, né Marcelo, diretor, né? Fala, você ia falar alguma coisa? Não, fala nada não, tô trabalhando Ah, então, tá trabalhando Então, olha, obrigada pela sua presença aqui, tá bom? E o Eugênio também tem aqui o neto dele, é o Matheus, né? É o Matheus Então, e que Eugênio também é o superintendente da Associação Comercial de São Paulo Distrital Penha E que nos favorece o fato da gente poder ter o nosso coral na sede lá da associação E é pioneiro, né? É pioneiro, porque não tinha Na sua gestão que nós começamos a fazer o coral das crianças lá E também o coral dos adultos Que agora nós temos lá Tá pequeno, com pouco elemento, mas a gente tem o coral dos adultos também Tá? E nós vamos dar continuidade então A apresentação do coral Que agora fica por conta deles Isso Verdade? Vamos lá, Matheus? Vamos cantar Eu vou passar aqui pra trás Que é pra... Aham Você fica aí Gauchesca de Antônio Augusto Coronel Cruz Canto agora nesses versos Com meu grito entusiasmado A Lira e o povo gaúcho Neste rincão abençoado Quero falar do chimarrão Do churrasco e do gaitê Da linda prenda cheirosa E do ginete faceio Das tropas cruzando as coxinhas Na toada mancha do tropeiro Nos tombos das domas reinhidas E do povo do galpão hospitalheiro Canto-me no ano cortante O poncho amigo e o laço A disparada da ema E a boleadeira cortando espaço Exalta a história dessa gente Valente, simples e altiva Que tem a liberdade como semente Brotando da terra nativa Nesta música que vamos interpretar Homenagearemos todo o povo gaúcho Pra vocês, balaio Eu queria ser balaio Balaio eu queria ser Para andar dependurado Na cintura de você Balaio meu bem Balaio sim Balaio do coração Moça que não tem Balaio sim Bota costura no chão Eu queria ser balaio Na colheita da mantioca Para andar dependurado Na cintura da chinoca Balaio meu bem Balaio sim Balaio do coração Moça que não tem Moça que não tem Balaio sim Balaio sim Balaio sim Balaio sim Moça que não tem balaio se abalha a costura no chão Balai o meu bem, balaio se abalha o teu coração Moça que não tem balaio se abalha a costura no chão Muito bom! Vocês acabaram de ouvir a música balaio que é do folclore gaúcho Então nós temos aqui as nossas crianças Nós temos aqui a Letícia, dá um passinho pra frente Nós temos aqui a Fernanda Aqui nós temos a Larissa Clara Beatriz Ana Beatriz Lucas Matheus E Heitor Lá atrás nós temos o Gabriel Isso! Tiago Levi de óculos Beatriz Já tem um mãozinho aí, tá tchauzinho Natália Daiane Júlia Nicole E Maria Aparecida Volta a Natália que a Natália não apareceu Ela tá atrás de todo mundo ali Aparece aí Natália Dá um passinho pra frente aqui no vãozinho Ô Natália Pronto Eu queria falar que a Natália Ela é praticamente uma pessoa de honra hoje, né? É Que a Natália é a aluna que mais permaneceu no coral E é a mais antiga, é a mais antiga do coral Ela foi, ela é uma das pioneiras, né Natália? E graças a Deus ela continuou com a gente, né? E tá sempre assim, tá bem assídua E nós devemos homenagear a Natália hoje, tá bom? Tá bom? Vamos lá então? Agora, quem é que vem aqui? Vamos lá? Carinhoso Composição de Pixinguim Primeiro intérprete, Orlando Silva E hoje pra vocês, o coral da Associação Comercial Distrital Penha Meu coração Meu coração Não sei porquê Bate feliz Bate Quando tiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Meu coração Não sei porquê Não sei porquê Bate feliz Bate Quando tiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Mas mesmo assim Foge de mim Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero Quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem 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 sentir o calor Calor Dos lábios meus Vem A procura nos deu Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então serei feliz Bem feliz Meu coração Olha aqui Tem recado aí? Olha lá, o diretor quer falar de recado Tem gente no chat Tem sim aqui O Héctor falou E aí Marcelo, estou com os pais das crianças aqui assistindo Oi Héctor Estou ajudando a gente Hoje eles estão na técnica Os estagiários não vieram, hoje vieram eles Bem, a estrela de 2012 está aqui Essas crianças são show Tiago, arrebenta, nego Opa, Tiago A Rose Oi pessoal, estou aqui Oi Rose A Rose falou que o som está falhando Não sei, ninguém reclamou Só a Rose, a Rose sempre tem que reclamar alguma coisa Bem, a Sug também está aqui Boa noite Marcelo As crianças estão ótimas Obrigada Sug O filhão está lá embaixo hoje A estrela de 2012 falou Parabéns professoras Obrigada Obrigada E o Marcos também Estou aqui também Opa, Marcos Obrigada Então o pessoal quiser participar Só clicar na palavrinha login Vai clicar Aparecer lá O seu Username Coloca o Username Não clica em password Clica novamente em login Já vai estar podendo participar aqui do chat Perguntando Falando Interagindo aqui com a gente Tá bom? Com certeza Obrigada Vamos ver se o pessoal lá do Nordeste Do Norte Ligam pra gente hoje, né? Eita São os parentes da Beatriz É, então Devagarinho que eles vão entrando E os nossos amigos do Norte, né? É verdade Da Bahia É verdade mesmo, né? Roraima, Boa Vista Ah, Roraima Por falar nisso Depois do nosso programa Eu verifiquei lá na Vamos acessar o Varane de Violeiros Que depois que terminou o programa Teve um cara de Rondônia Rondônia? Que deu parabéns Que acessou E deu parabéns pelo programa Tá? E a gente tá aqui esperando Que realmente vocês assistem Que gostem, né? E nós vamos falar um pouquinho do coral Isso Olha, a Nath entrou aqui agora Falou Vai, Nicole Ah, lá, Nicole Obrigada Jóia Nós queremos falar um pouquinho do coral O coral da Associação Comercial O Infante e o Juvenil Ele tem a sede Lá na Gabriela Mistral Gabriela Mistral Um nove e nove Um nove e nove E de sexta-feira os ensaios De manhã tem um período da manhã Que é das nove e meia às dez e meia De toda sexta-feira E também tem um O período da tarde Que vai das quatorze e trinta Às quinze e trinta Certo? E esse é o coral Infanto Juvenil Que vai desde os sete anos Até os quatorze, quinze, seis Aí até os dezessete anos Pra Que nós fazemos uma misturada aí Que os mais adultos Ajudam os pequenos Tem voz mais forte Isso E a gente precisa aumentar esse coral Eu quero um coral de cinquenta vozes Se Deus quiser Hoje nós temos dezoito aqui Graças a Deus Quantos anos sem o coral? Dois anos e meio já? Não é? Dois Dois anos e meio É É porque a gente começou em agosto É, porque nós começamos assim Na sua gestão, né Eugênio? Aham Então, estamos lá esperando Que os pais gostem Que façam a propaganda Vamos lá, diretor O Marcos falou aqui, ó Carinhoso é maravilhoso Carinhoso é maravilhosa E a família Quirino Falou aqui, ó Estamos em Recife Assistindo o show dessas crianças Parabéns, Tiago Quem é? Tiago Ei Família do Tiago Oi, Tiago Estamos aqui Gente, mas eu tenho certeza Vocês estão querendo ouvir mais músicas, né? Então, vamos lá De mais música? Vamos Vamos lá? O que vai agora? Vamos agora, vamos deixar por conta do nosso oral, tá? Quem é que vai anunciar? Bem parecida. Vamos lá? Eu não vou negar que sou louco por vocês. Estou maluca pra cantar. É o amor de Zezé de Camargo. Não vou negar que sou louco por vocês. Estou maluca pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é soltar. Você traz isso. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu conto de fadas. Minha fantasia. Rapaz, eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado. Te é uma transparente. Te é um novo alucinado. E inconsequente. Te é um caso complicado. Me diz que em mim. Meu amor. Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Que eu não vou negar. Que eu não vou negar. Que você é minha doce amada. Minha alegria. Meu conto de fadas. Minha fantasia. Rapaz, eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado. Eu sou seu apaixonado. De alma transparente. Um novo alucinado. Nem inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. É o amor. Que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar que sou louco por você. Joia! Meu bom! Gente, olha aqui. É prova de fogo, hein? É, então. Agora vamos chamar o nosso diretor Eugênio pra vir falar aqui sobre o coral. Tá aqui. Não tem que fazer alguma coisa. Tem que trabalhar também. O coral que tá na chuva vai se molhado. Vai se molhado. É o nosso diretor. Bom! Joia! Obrigada. Faz tempo que a gente não se vê, né? Tanta coisa correria, né? Faz tempo, só correria. Então, o coral a gente teve a ideia de fazer por intuição de vocês, né? Porque é uma oportunidade para as crianças entrarem em contato com a música, né? E com as nuances, com os segredos da música, para poder começar a entender o que é essa coisa de cantar no ritmo, cantar no tom, né? E isso porque a gente sabe, por experiência, que quem lida com música, quem faz música, quem é instrumentista, quem é músico, tem a índole melhor. Verdade. A pessoa se torna uma pessoa amável, agradável. Dificilmente vai ser uma pessoa agressiva, nervosa, estressada. A música faz esse tipo de coisa dentro da gente. Verdade. E a gente sabe disso. Por isso que a gente gostaria que tivéssemos um coral de milhares de crianças. De crianças. Porque eles estariam trilhando um caminho certo para quando adultos encontrarem a felicidade dentro de si mesmos. Com certeza, é verdade. Por isso que a gente faz questão. Verdade. Empurra para que o coral seja cada vez mais numeroso. Verdade. Contando com a Malene, com a Maria, que são pessoas abnegadas e que se dedicam a isso. Obrigada. Se dedicam a esse trabalho. E a gente, na Associação Comercial de São Paulo, em nome do presidente Rogério Amato, parece que agora as outras distritais, nós temos 15 distritais em São Paulo, São Miguel, Tatuapé, Moca, e aí vai, Pinheira. Que cada um inicie também o seu coral. É, já serve de exemplo para eles, né? Isso, já serve de exemplo. É. E tomara que todas as distritais formem seus corais. Tem a sede, tem o local. Verdade. Tem professores de música que moram na região que podem fazer esse tipo de dedicação. Porque sabem que estão fazendo uma coisa em benefício das nossas crianças, em benefício do futuro das nossas crianças. Com certeza. E do futuro de nós todos. Que se houver harmonia entre todos, nós estaremos bem. Com certeza, verdade. Mais uma vez, parabéns a vocês. Ah, obrigada. Depois tem mais coisas que a gente vai colocar aí, umas coisinhas para o coral ficar mais... Para agitar um pouquinho. Para agitar um pouquinho. Para agitar um pouquinho, tá bom? E nós temos que agradecer essa oportunidade que você deu para a gente, de ceder a sede lá da associação, né? Para que a gente pudesse alojar os nossos alunos. Tá bom. Vamos continuar assim que nós estamos no rumo certo. Então tá bom. Vamos lá. Obrigada, obrigada. Parabéns a toda criançada. Parabéns a vocês, tá bom? E a gente então vai agora para uma propagandazinha. No intervalo. No intervalo, tá bom? E nós voltamos já já. Vamos faturar um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Nossas raízes, alma e coração. O novo CD de Maria e Marlene. As Irmãs Volpi. Você, fã da música Raiz Sertaneja, precisa ter este CD na sua coleção. Compre já através do telefone 26850243 ou através do e-mail irmãsvolpi.com.br. Nossas raízes, alma e coração. A mais nova obra de Irmãs Volpi. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Penhense. A solução para a sua empresa. Anuncie. 264777794. E nós morres. Tchau. E nós morres. Veja. A partir de 120, consegue estar bem no avião. Faço as horas mais contentes Cantando moda caipira E o que o sertanejo sente As modas aperfeiçoadas Sistema de antigamente A viola contra as verdades Do passado e do presente Certas duplas de hoje em dia Só querem ser diferentes Faz modas de outro estilo Misturando os ambientes Dizendo que é sertanejo E eu não acho justamente São Pedro que estão errados E eu não sei Porque ele mente A sertaneja a raiz Tenho falado e sustento É só com viola e violão Não precisa outro instrumento Não é preciso me dar Pra fazer acompanhamento É a coisa mais perfeita do caboclo Que talento Desculpe, companheira Não é preciso me dar Não é que eu seja exigente Sou só contando a verdade Agindo corretamente Sou filha de sertanejo E sou violeira exigente Meus tios foram violeiros Eu puxei A meus parentes E eu falo com orgulho Não tenho convencimentos Não tenho convencimentos Gosto de falar a verdade Nestes versos que apresento Quando escuto a voz da mata Balanceada pelo vento Representam a raiz Em cada verso Em cada verso Que eu entendo E aí, gente Mais uma música do nosso CD Esse que a minha irmã Tá mostrando pra vocês Certo? Que é Praticamente Ele foi Todinho elaborado Com músicas sertanejas Tocadas com viola Violão O que a música falou Que as músicas sertanejas Não precisam de outro instrumento A não ser viola e violão Né? Então Nesse nosso CD aí A única coisa que tem a mais aí É uma bateria Não é verdade? Então se vocês quiserem adquirir Tá? Ou liga aqui pra Gazeta Ou entra aqui no site Ou entra no nosso e-mail Manda e-mail pra gente Ou liga pro telefone 26850243 26850243 Aí vocês vão adquirir o nosso CD E os autores dessa música? Ah, tem autores aí Tem o Eugênio Com duas, três músicas Né? Tem vários autores aí E eu acho que vocês vão gostar E salientando também Quem fez essa viola? Ah, sim Essa viola que tá tão bem tocada No nosso CD Foi do Arnaldo Freitas Ele tá devendo uma visita pra gente Né, Marcelo? Tá mesmo, aquele cachorrão É, então Agora ele tá tocando lá Com a Enesita Barroso Esqueceu dos pobres Ele não tem tempo pra gente mais Esqueceu os pobres É, então Marcelo vai falar alguma coisa? Tem que ter mais recadinho aqui A Nath falou aqui Te amo, Nick Opa Opa Olha lá A estrela 2012 Tiago, a família está reunida Nesse momento Olha lá Olha, Tiago Tiago, maravilha Obrigada, pessoal A estrela da noite é o Tiago hoje E a estrela 2012 Ainda falou aqui Ainda assim, ó As irmãs Volpi fazem a diferença Obrigada Obrigada A primeira voz está uma doçura A estrela falou Opa Olha aí Tá vendo? E a Suga elogiou a música Não essa que as crianças cantaram antes Lá falando Linda música, muito bom Foi a do Zérico Amargo, né? Isso O Marcos também falou maravilha, parabéns O Héctor lá embaixo falou muito bom Até o Héctor tá entrando aqui E aí o Héctor manda falar pra gente Se os pais lá embaixo estão gostando É verdade mesmo Ele falou muito bom aqui A Nath arrasou o Nicole Ô Nicole E o Marcos falou muito bom Então só pra repetir aqui, ó Repete o nome dos pais Os pais aqui, ó A Silene, o Bosco, a Creuza, a Maria Madalena, a Cristina, a Maria, a Joselita, a Graça, a Carla, a Vanessa, Sônia, Elizabeth, Cláudia, Tânia e o Luiz César Se eu esqueci alguém, desculpa aí, pessoal, mas a lista que me passaram foi essa É o nome que passaram pra gente É verdade E a gente gostaria também de agradecer esse esforço que os pais fazem, né? De trazer os filhos e mandar pra que eles venham pra poder cantar E eu quero dizer uma coisa pra vocês Essas crianças que estão aqui são de boa vontade Realmente gostam de cantar Porque, às vezes, na escola Fala, Marcelo Não, eu nem falo, depois eu falo, né? Porque eu já fui professora de algumas escolas de educação de canto coral E os pais querem que os filhos vão lá pra cantar Mas, às vezes, não é a vontade da criança aqui de cantar É a vontade do pai Aqui nós estamos vendo crianças que gostam de cantar Eu acredito que todos aqui vêm porque gostam E quando eles cantam, cantam realmente com vontade E a gente agradece que a primeira voz realmente tá uma doçura É, de primeira A gente quer agradecer também o Colégio Estadual Santos Dumont Ah, o Santos Dumont, é verdade É, nonagésimo nono aniversário do colégio Colégio tradicional da Penha Né, bem no centro da Penha É verdade, no centro da Penha Muitos alunos aqui também estudam lá Quem é lá do Santos Dumont? Quem é do Santos Dumont? Olha lá Verdade Vamos ver se traz mais alunos de lá, né? É, vamos ver De lá e de outras escolas Também é aniversário Centenário Centenário Vamos fazer uma apresentação bonita lá Então, a gente participou da festa lá do Santos Dumont Levando o coral pra cantar E, pelo que a gente ouviu Foi, realmente agradou a todos Tá? Marcelo, tem mais um recadinho? O Héctor falou aqui, ó Todos os pais estão adorando É E tem mais um aqui agora, ó Aqui, ó O Internacional, aqui, ó O Vini Assistindo o Tiago aqui de Paulista, Pernambuco Ô, Pernambuco! Um abraço pra todo mundo daí! Tá? O Tiago todo de Pernambuco É, verdade Você esteve em Pernambuco há pouco tempo, né, Tiago? Em julho? É, em julho Então, olha lá Olha lá, família do Tiago A mãe do Tiago A Tânia, um beijo, Tânia Beijo pra todos os pais Que, olha Que colaboram com a gente Isso aí só tem que acrescentar no nosso trabalho E salienta também que a Tânia, ela não vem de perto E traz com ela mais duas crianças Que é o Gabriel E o Heitor São irmãos E ela São os vizinhos dela, né? Ela traz junto com ela Tá? Um esforço danado Mas vamos continuar cantando? Vamos Agora vocês vão ter uma surpresa Vocês estão vendo as crianças aqui já caracterizadas Né? Vocês vão ver criança cantando música de gente grande Eita! Né? E a gente vai fazer uma homenagem a esse mês Por quê? Porque é aniversário de morte de Tião Carreiro E por falar nisso Deixa eu cumprir um pouquinho, né? Já lembrei, vou falar Isso, vamos falar Dia 16 deste mês Nós vamos ter aqui uma dupla ilustre É verdade Bem conhecida Bem conhecida Tem uma carreira artística muito grande Com vários CDs e discos gravados Uma dupla mesmo de categoria E eles vêm aqui para homenagear Tião Carreiro Tem música própria deles E vão cantar música do Tião Carreiro também Então, pode falar o nome da dupla? É, vamos lá Poeta e Jacira Que com certeza devem estar assistindo lá Um abraço para vocês Na cidade deles Um abraço Tá bom? E agora vamos deixar E tem mais uma atração dia 16 Hã? Tem mais uma atração dia 16 Ah, é? Ah, você que vai tocar, né? Eu vou tocar com os meninos de ouro aí Ah, é? Mas até que eles vão conhecer Se eles virem ensaiar, né? Porque eles não querem ensaiar Eu tenho que ensaiar com eles Porque senão eles não sabem tocar do meu jeito que eu toco Ah, então É profissional, né? Ainda bem que você lembrou Vai ser um acontecimento Gente, é um compromisso que ele está assumindo no ar, hein? No ar Meninos de ouro Vai ser o último programa O pessoal nunca mais vai querer ver depois disso Eu não sei não Porque olha o Sérgio lá na Bahia Sérgio, eu sei que talvez você não possa estar assistindo hoje Beijo no coração Mas ele falou E a meninista que não deu sinal de vida hoje? Não deu Poxa, aquela turma de Roraima, né? Isso Vamos lá então Gente, vamos deixar por conta das crianças? Gente, presta atenção Olhem bem o que essas crianças podem fazer É só a gente querer que eles fazem Tá? Gente, lembrando Que eles vão fazer uma Uma coreografia aqui Ah, sim Que lembra alguma coisa Mas é uma coisa simples Que cantar E fazer o que eles fazem Fazer é meio complicado Mas vai sair direito Mas eles vão fazer assim Pelo menos vai dar Vai dar uma leve lembrança De como se faz Isso Então tá bom Vamos lá Vem aqui quem vem Neste mês, outubro Comemora-se o aniversário de morte Do grande cantor e compositor da música sertaneja Tião Carreiro Este coral interpreta Agora, rei do gado Coitado Canfinagem Nisso chegou um pião Trazendo na testa Um pó da viagem Feito de uma pimpia Para o tração Que era pra verdadeira viagem Revantou a almofadinha E falou pro dono Tenho uma fé Quando um sabouco Que não se enxerga No lugar destes Tem todos os pés Senhor que é proprietário Deve barrar Tras de qualquer E principalmente Nesta ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de palmas Gritaram viva Pro fazendeiro Que tem milhões Que pede café Por esse rico Chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto, veja Veja o ambiente Não é pra qualquer Tipo Pelo amor de Deus Com um modo bem cortês Esconde o peão Pra rapaziada Essa riqueza Essa riqueza Não me assusta Toco e aposto Qualquer parada Toco e aposto Qualquer parada Toco e aposto Qualquer parada Por um silêncio profundo O peão Deixou o ovo Mais basmado Pagando a pinga Pagando o palmas Pagando o salva Disse ao garçom Para guardar o trocado Quem quiser meu endereço que não se faça de abogado É só chegar lá em Andradinha e perguntar pelo rei do prato Gente, querem mais do que isso? Fala, Marcelo A estrela que falou, vocês estão demais, parabéns a todos pelo esforço, Thaís Obrigada A Sandra Dilson, parabéns, Tiago Eita, Tiago O Fernando assistindo o Tiago por indicação de Vini de Abreu e Lima de Pernambuco Parabéns, de Pernambuco A Sug também aqui, parabéns a todos, linda apresentação A Vini, parabéns a todas as crianças A Sandra Quirino, muito linda essa homenagem O Vini, Tiago arrasando mais uma vez Ei Tiago, você está bem, Tiago Está bem, está dominando o pedaço hoje Celebridade A Rose, essas crianças são fantásticas Obrigada, obrigada E o Héctor, parabéns, sensacional, música, muito difícil, mas ficou ótimo Ah, obrigada Obrigada, obrigada O Héctor está falando em nome dos pais que estão assistindo aqui na outra sala Ah, tá E a gente gostaria de lembrar, de falar do festival, né, Eugênio? Você não quer vir falar do festival aqui com a gente? Não, ele não quer conversar mais É o Encontro de Corais Que vai ser dia 4, a partir das 19h30 Na sede da Associação Comercial de São Paulo Dia 4? Dia 4 agora 4 agora 4 de outubro de 2012 Isso, quinta-feira É, para que o pessoal vê depois, eles não sabem, né? Não, quinta-feira agora, dia 4, a partir das 19h30 Lá na Gabriela Mistral 11h99 1h99 Is my love Is my love Estrela, alegrar um pouco É, tá alegrar um pouquinho É verdade mesmo E as nossas crianças vão estar lá E vão fazer o rei do gado de novo Para mostrar para todo mundo como é que se faz Não é verdade? Então agora a gente pode falar do que eles fizeram Verdade O rei do gado, geralmente ele é cantado Ele é chamado de catira o ritmo dele E as crianças fizeram um simbolismo, vamos dizer assim De uma catira Porque a catira é bem dançada, tem muito passo E é difícil Então eles cantaram e simularam uma catira Mas pela simulação que eles fizeram até que foi legal Foi muito bom Foi muito bom Vocês estão de parabéns Fizeram a primeira vez praticamente sozinhos, né? Sozinhos, fizeram sozinhos E a gente quis mostrar Eles já estava, essa música já está Organizada para apresentar no festival Mas como nós viemos aqui E tem muita gente que pode não assistir Mas como eles fizeram muito bem feito Nós quisermos que vocês assistissem, tá bom? E isso, o que é que um coral faz? É só a gente querer Criança é bastante versátil nessa parte, né? Fala Marcelo A estrela aqui está dando parabéns a todos Agora tem mais A Brook Parabéns para todos Bia, eu te amo 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 É o melhor que a gente pode oferecer De nós e das crianças Para todos vocês O Fernando entrou no site por indicação de alguém, não foi? Do Vini lá de Pelambuco também, ele é Fernando, de 15 em 15 dias a gente grava o nosso programa Você poderá estar assistindo A gente traz aqui violeiros, cantores da música sertaneja, música popular Muitas vezes até vem cantores de outros ritmos, né? E lembrando também que dia 6 a gente comemora o aniversário 6 anos de varanda de violeiros Dia 6 de novembro 6 de novembro Tá, vamos ver se a gente faz uma festa bonita Que é exatamente o dia do aniversário de Sertãozinho Dia 6 de novembro Então vai cair, vai coincidir, né? Vamos lá, o maestro vai falar A Indara também aqui Parabéns, gente Arrasaram um mais lindo que o outro Pena que eu não estou aí Ah, Indara Tá vendo? Você faz falta aqui, Indara Você tá fazendo falta Indara e Mairara Indara e Mairara saíram do coral Mas elas tiveram muito tempo no coral, né? Também ajudou muito a gente Vocês serão bem-vindas, viu? Se quiser voltar Agora vocês fazem muita falta Faz mesmo E o Fernando falou aqui já Vou assistir Sim, a Vini me indicou E eu adorei mesmo E o Marcos já emendou aqui As crianças são lindas Obrigada, Marcos Eu também acho, viu, Marcos? Tá bem melhor que o Arthur e o Hector ali cantando Ah, o tadinho dos meninos de ouro Oh, meu Deus Não O Hector tá ali embaixo, tadinho sozinho O Arthur aqui Oi, fala É só um desafio Vamos gravar um CD Com essa Um CD com música no coral Vamos Vamos gravar Vamos gravar Eu tenho que fazer isso até No ano que vem Que eu tô na presidência Olha lá Olá, Marcelo Marcelo A Nath falou aqui Nicole, você brilhou Eita A André Goreri Parabéns a todos Muito legal Bia, você está linda Eu colocaria umas quatro músicas Assim, bem infantis, né? É E aí depois a gente escolhe mais um Olha aí o convite do superintendente da Associação Comissal E ensaiar pra gravar um CD Jornalista Eugênio Canteiro Chanchi já Olha lá, menino Nós temos que preparar um CD pra gravar com o CD do coral Olha o convite já, hein? Olha o desafio Olha lá, o desafio pra ele tá mandando Viu aí, Arthur? Ah Viu aí, Arthur? Desafio, Arthur? Desafio, Arthur É, o Arthur é o nosso técnico de som aqui Vai ter que trabalhar um pouquinho, né, Arthur? Vai ter que trabalhar, né? Eu vou pedir pro presidente Rogério Alvaro Da Associação Comercial Pra lhe ajudar a gente a fazer isso aí Ai, que joia! Vamos fazer palmas pra ele Aê, Elis Que bem Boa, Rácia Tá vendo? Bom Pronto Ficamos honrando Jornalista Eugênio Canteiro Chanchi Que é o superintendente da Associação Comercial De Cital Tenha Tá fazendo o desafio Pra nós ensaiarmos músicas bem ensaiadinhas Pra gente gravar um CD Né? Tá na hora de assumir as responsabilidades Nada de faltar mais De coral muito famoso Que tem CD gravado É do coral do Colégio do Branco É? Das crianças do Colégio do Branco Vamos fazer Vamos fazer Igual não, tem que fazer melhor, né? Melhor É, bem melhor Olha, a Estrela 2012 falou aqui, ó Winnie, achei Se lê Winnie Ótimo você estar indicando para o pessoal Olha, a Estrela falou Obrigada É Estrela E a Estrela já falou que eu compro o CD Olá, já tá bom Muito bom Obrigada, hein Estrela Vamos, a gente vai ensaiar direitinho E a gente tem até março, né? Pra que a gente possa E vamos fazer um lançamento bem bonito Ai, vamos fazer uma festa de lançamento Lançamento Né? Aham Tá bom? Então, tem mais recadinho? Nós vamos ver Ah, André Gorrélio Gorrélio Eu também compro Então, já estão vendendo Não estão me comprando, não estão vendendo Ah, ah Davi é atriz, né? Mas aí com a vantagem, né? Ah, já vem Olha lá, já vem Já tá tudo Vai acontecer igual A primeira gravação de música sertaneja, né? Ah, do Cornélio Pires Cornélio Pires Vamos lembrar Ele gravou Traz atenção na época Era 78 E quantos? Acho que era 2 mil, 5 mil Não sei Bom, a quantidade não interessa Eu sei que ele saiu vendendo O disco no trem No bolachão, né? No bolachão E ele gravou Ele pagou Toda a gravação E ele teve retorno No próprio trem Que ele viajava É, porque ninguém quis pagar Nenhuma Tinha dinheiro Companhia Quis financiar a gravação Das músicas dele Que era música caipira mesmo Bem viola Bem caipira E ele, então Ele bancou A gravação Quando ele voltou Que ele foi pra casa Com os Que ele vinha vindo pra casa Com os discos, né? Ele vendeu no trem Quando ele chegou lá Ele já tinha recuperado Todo o dinheiro Que ele tinha investido E vamos mandar um abraço E vamos mandar um abraço Pessoal de Tietê Porque Cornélio Pires É de Tietê Tietê Nós inauguramos o museu dele Nós cantamos na inauguração Por conta daquela música dele Então um abraço Porque o aniversário dele Foi em agosto Vamos lá O Pedro, né? O secretário de cultura Um abraço pro Pedro Pra todo o pessoal do Tietê Tá bom? Vamos lá, então Antes eu quero Nós vamos fazer uma homenagem Olha, tem um convite aqui O Fernando falou aqui Venham fazer uma turnê Em Pernambuco A Joanique também Venham mesmo aqui em Pernambuco Vocês são uma graça Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Acho um patrocinador aí Que a gente vai Não é mesmo? Bom, agora posso falar? Não Gente Como de praxe, né? Toda apresentação Que nós temos aqui De convidados A gente oferece Uma lembrancinha E o nosso coral Também vai ganhar Uma lembrança Como a gente Pra gente Dar pra todos os alunos Vai demorar um pouquinho mais Porque o programa Já tá quase no final Nós vamos chamar Aqui na frente A aluna mais antiga do coral A que faltou por motivo de doença Ela não deixou de vir no coral De jeito nenhum É a que permaneceu fiel Natália Natália Aê Natália Natália A Natália vai receber a caneca Em nome de todos vocês E vocês vão receber a caneca Na saída Vai dar mesmo A caneca pra todo mundo Não tá enganando não Só a Natália Então essa caneca Vem com o nome Varanda e Violeiros Com a TV SPL E com a fotografia Das irmãs Volpe Tá? Então é pra você Guardar de lembrança E os outros Podem ficar felizes Que vocês vão ganhar também Mas se a gente for dar Pra cada um de vocês Vai demorar muito Então a Natália Recebe em nome De todos vocês É uma caneca Pra todo mundo? Ah, eu acho que tem Você acha que tem? É uma caneca Só pra todo mundo aí? Não É Todas as pessoas Vem peatas Na mesma caneca É uma pra cada um É Uma pra cada um Uma pra cada um Será que o diretor fez? Nós não sabemos, né? É uma homenagem Nossa Irmãs Volpe E também Do TV SPL .com.br Tá bom? Vamos lá então Terminando o nosso programa Um beijo Pra todos os internautas Um abraço Pra todos Que ligaram Que entraram em contato Com a gente Tá? Obrigada pelo apoio E também um abraço Pra aqueles que não conseguiram Chegar até aqui E falar com a gente Tá bom? E o coral vai encerrando Agora pra vocês Cantando uma música Bastante significativa Vamos ver lá Quem vai falar? Dayana Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade Ao sertão Água que banha aldeias E matam a sede da população De Guilherme Arantes Planeta Água Água que nasce na fonte Serena do mundo Que abre um profundo Água que faz inocente Água que faz inocente E acha e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Água que faz inocente 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 A nossa canção Água que o sol evapora E o céu vai embora Vira nuvem de algodão Botas de água da chuva Alegra arco-íris sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas da inundação Águas que morrem em moinhos São as mesmas águas que encharam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra No fundo da terra Tei-há, lemita-la 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 Mugar querido onde nascer Tei-há, lemita-la Tei-há, lemita-la